Tu pode me chamar de cachorro, tu pode me chamar de galinha Tu pode me chamar de safado, mas dessa bandinha eu não paro Eu não aceito ouvir teu banduro, porque disso de tu não aburo Teu cordão foi eu que comprei, netzel foi eu que paguei Sua roupa foi eu que comprei, você sabe que eu sempre banquei Manicura e eu sempre baguei, teu cabelo foi eu que comprei Silicone eu patrocinei, você sabe que eu sempre banquei Quer condição? Eu te dou condição, mas não pode negar meu pedido Você sabe que quando tá bravo no final de tudo tu conta comigo Quer condição? Eu te dou condição, mas não pode negar meu pedido Você sabe que quando tá bravo no final de tudo tu conta comigo Aí gostosa, eu vou te dar um carro importado e tu faz meu pedido Quica gostosa sentando tu, quica relaxa gostosa sentando tu, quica de quatro olhando pra trás Desse jeito eu tô me satisfaz Quica gostosa sentando tu, quica relaxa gostosa sentando tu, quica de quatro olhando pra trás Desse jeito eu tô me satisfaz Esse é o som do povo, galera, quem quer dinheiro? Eu vou jogar dinheiro pra cima Toma, 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 toma Tu pode me chamar de cachorro, tu pode me chamar de galinha Tu pode me chamar de safado, mas dessa noite eu não paro Não aceito ouvir teu banduro, porque isso de tu não adoro Teu cordão foi eu que comprei Nextel foi eu que paguei Sua roupa foi eu que comprei Você sabe que eu sempre banquei Manicure eu sempre paguei Teu cabelo foi eu que comprei Silicone eu padrocinei Você sabe que eu sempre banquei Quer condição? Eu te dou condição Mas não pode negar meu pedido Você sabe que quando tá bravo no final de tudo tu conta comigo Quer condição? Eu te dou condição Mas não pode negar meu pedido Você sabe que quando tá bravo no final de tudo tu conta comigo E aí filha, quer dinheiro, quer luxo? Desse jeito com isso aqui faz Esse é o som do povo Joga dinheiro pra cima Adoro Chega, choro Cabeça, eu imploro Se me deu, eu consolo Uso e depois joga o vídeo E aí filha, eu consolo E aí filha, eu coincidei E aí filha, eu consolo E aí filha, eu consolo